Boa tarde a todos. Retomamos agora a 44ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria da ANEL. Temos quórum de quatro diretores. O diretor André logo se reunirá a nós. E antes de passar para o próximo processo, o senhor Sandoval, gostaria de fazer uma retificação. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Elisa. Bem, senhores diretores, o item 1 da pauta, que já fora deliberado com relação à aprovação da abertura da consulta pública para a realização do leilão de transmissão, foi informado que a consulta pública iria iniciar dia 25 de novembro até o dia 10 de janeiro. A retificação refere-se à mudança do dia... Bem, apenas com relação ao item 1 da pauta, que já fora deliberado, referente ao leilão de transmissão, eu tenho uma retificação a fazer. O início da consulta pública será dia 26 de novembro e não dia 25 como pregoado no início do voto. A data final da consulta pública permanece inalterada. Muito obrigado, senhores diretores. Devolvo a palavra à doutora Elisa, diretora-geral substituta. Obrigada, diretor Sandoval. Retificação realizada. Então, o início da consulta pública do leilão de transmissão se dará em 26 de novembro e sem alteração do final da consulta pública. Bom, feita a retificação, passo ao secretário-geral para chamar o próximo item de deliberação. Boa tarde a todos, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador e aos que estão nos assistindo. Gostaria, antes de enumerar e falar o próximo item, informar que foram retirados de pauta os itens 10, 13 e 15. Além disso, há uma... e por isso também refizemos a ordem da pauta, ficaram os itens 11, 5 e 9. Primeiro item, então, desse período da tarde, da continuação da reunião, será o item 11, processo 48.500.0039.41, barra 2019, traço 17. Assunto. Recurso administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira S.A. e é Madeira em face do despacho número 3.381, barra 2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito de afastamento da aplicação do parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução Normativa, número 841, barra 2018, às instalações objeto do contrato de concessão número 15, barra 2009. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Secretário-Geral, antes mesmo de passar a palavra ao diretor Sandoval, é só para confirmar, foram retirados os itens... 10, 13 e 15. 15. 15. Certo, então qual é a nova ordem, por gentileza? 11, 5 e 9. 11, 5 e 9. E o item 14? Já havia sido retirado de pauta. Ok, perfeito. Por favor, diretor Sandoval. Obrigado, doutora Elisa, obrigado, senhor secretário. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. A interligação elétrica do Madeira, do oravante, denominada daqui em diante, IE Madeira, por intermédio do seu contrato de concessão firmado com a União de número 15, de 2009, foi otorgada a instalar e operar as instalações conversoras número 2, da subestação SE Porto Velho e da SE Araraquara 2, até 26 de abril de 2013. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, por meio da Carta 945, de 30 de junho de 2014, e da Carta 37, de 11 de janeiro de 2018, encaminhou à ANEEL os termos de liberação que estabelecem a entrada em operação comercial dessas instalações com pendências não impeditivas próprias da IE Madeira. ANEEL, por meio do despacho 3816, de 14 de novembro de 2017, proferiu decisão estabelecendo que as estações conversoras 2, das subestações Porto Velho e subestação Araraquara 2, estão em operação comercial com pendências não impeditivas próprias desde 21 de junho de 2015. A resolução normativa 454, de 2011, estabeleceu critérios e condições para a entrada em operação comercial dos reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem interligados ao Sistema Interligado Nacional. Em 28 de dezembro de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução normativa 841, de 2018, que estabelece critérios para a entrada em operação comercial de funções de transmissão a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional. A resolução 841, de 2018, entrou em vigor no dia 1º de julho de 2019 e, nesta mesma data, revogou a resolução 454, de 2011. Em 8 de julho de 2019, o ANS, por intermédio da carta 544, solicitou esclarecimentos com relação à aplicação da resolução normativa 841, de 2018. Em 11 de julho de 2019, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão respondeu à consulta, nos termos do ofício 82, de 2019. Em 31 de julho de 2019, o ANS, por intermédio da carta 610, informou a IE Madeira sobre o reconhecimento, a partir de 1º de julho de 2019, de 80% da receita anual permitida relativa aos termos de liberação provisórios, com pendências não impeditivas próprias a mais de 12 meses, nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da resolução normativa 841. A IE Madeira, por intermédio da carta sem número, datada de 13 de agosto de 2019, solicitou o afastamento da aplicação do comando regulatório retrocitado e que encontra-se estabelecido no dispositivo normativo de referência referente às instalações sob sua concessão. A NEO, por meio do despacho 2743, de 8 de outubro de 2019, decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar proposto pela IE Madeira e encaminhou o processo para análise de mérito da SRT. Em 5 de dezembro de 2019, a SRT, por meio da nota técnica 92, analisou o pleito da IE Madeira, decidindo pelo seu indeferimento, nos termos do despacho 3.381, de 2019. A IE Madeira, por meio da carta sem número, datada de 19 de dezembro de 2019, interpôs recurso administrativo pugnando pela reforma da decisão proferida pela SRT, que, em sede de juízo de reconsideração, manteve o entendimento por seus próprios fundamentos. Na sessão de sorteio público ordinário 1 de 2020, realizada em 13 de janeiro de 2020, o diretor Rodrigo Limpe Nascimento foi sorteado como relator deste processo. Em 13 de março de 2020, em razão da exoneração a pedido do diretor relator, o processo foi a mim redistribuído. Em 10 de setembro de 2020, minha assessoria, por meio do memorando 276, solicitou a emissão de parecer jurídico específico sobre o caso. Em 7 de janeiro de 2021, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, emitiu o parecer 4, optando pelo, opinando pelo indeferimento do pedido. É o que temos a relatar, senhora diretora Elisa. Procuradoria. Boa tarde, senhores diretores. Primeiro, é um prazer que eu, com prazer que eu retorno aqui à reunião presencial, e por força da vacina, né, então com respaldo na ciência. Então, em relação ao processo, ora relatado pelo diretor Sandoval, a Procuradoria emitiu o parecer número 4, logo no início do ano, e que concluiu pela, e que orientou a diretoria a, que indefira o recurso interposto pela IE Madeira. Muito obrigado, doutor Isiduardo, e seja muito bem-vindo às nossas reuniões presenciais. Hoje, como foi destacado no período da manhã, nós tivemos o nosso primeiro participante externo, representante da Ager, Agência de Regulação do Mato Grosso. esteve presente, e também queria destacar a presença do superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão, doutor Leonardo Mendonça, aqui no nosso mini-auditório. O processo consiste na análise do recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira, em face do despacho SRT 3.381, de 2019, que indeferiu o pleito de afastamento da aplicação do artigo 6º, parágrafo 3º, Resolução Normativa 841, de 2018, às instalações, objeto do contrato de concessão 15, de 2009. Encaminho decisão no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela IE Madeira, em face do despacho 3.381, de 2019, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Quanto à admissibilidade, destaco que o recurso é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesses processuais, razões pelas quais deve ser conhecido. Quanto ao mérito, no recurso administrativo interposto, a IE Madeira alega, fundamentalmente, que os TLPs das instalações, sob sua concessão, foram emitidos durante a vigência da Resolução 454. E, portanto, é entendimento da recorrente que a regra estabelecida pelo artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução Normativa 841, de 2018, que reduziria a sua receita de 90% para 80%, não se aplicaria ao seu caso. O pleito da IE Madeira baseia-se na hipótese de que, uma vez que os TLPs foram emitidos durante a vigência da 454, garantiu-se o direito ao recebimento de forma permanente de 90% da parcela associada às suas instalações, sem precisar cumprir o estabelecido no contrato de concessão 15 de 2009. Por sua vez, o entendimento da SRT diverge, uma vez que a operação comercial estabelecida pelo TLP consiste de uma situação precária. E, portanto, essa estabilidade defendida pela transmissora nunca existiria. Os TLPs emitidos nos termos da Resolução 454, de 2011, eram documentos em que o poder concedente autorizava a antecipação do recebimento pelas transmissoras de 90% da receita associada à instalações de transmissão que entraram em operação comercial com pendências não impeditivas próprias. Conforme abordado pela SRT, tanto autorização para a aparação comercial com pendências não impeditivas próprias, ou seja, sem ocorrer a integral implantação das instalações otorgadas, quanto à antecipação do recebimento de receitas nesse período, são precárias e podem ser revistas pelo poder concedente, conforme a conveniência e oportunidade. Essa revisão ocorreu a partir do início de vigência da Resolução 841, de 2018, que estabeleceu uma antecipação para 80% da parcela da RAP, com pendências não impeditivas próprias vigentes, por um período superior a 12 meses. Nos termos da instrução processual, que conduziu à emissão do despacho 3.816, de 2017, as instalações sob concessão da IEM Madeira estavam em operação comercial com pendências não impeditivas próprias desde 21 de junho de 2015. Dessa maneira, quando a Resolução 841, de 2018, entrou em vigor, essas instalações estavam em operação com pendências não impeditivas próprias há mais de quatro anos. E, portanto, conforme estabelecido pelo artigo 6º, parágrafo 3º da Resolução 841, passaram e iam a fazer jus ao recebimento de 80% da parcela da RAP associada a elas. A CRT decidiu que, como o empreendimento já se encontrava por mais de 12 meses em operação comercial, com pendências não impeditivas próprias, a nova regulamentação disciplinada pelo artigo 6º, parágrafo 3º da Resolução 841, deveria ter aplicação imediata. As instalações implantadas pela IEM Madeira e que tiveram operação comercial autorizada por TLPs sob a vigência da Resolução 454. Em suma, o entendimento em julgamento de primeira instância, feita pela superintendência, ficou consignado que inexiste direito adquirido para aplicação de antecipação de 90% sobre a RAP, justamente por tratar-se de uma situação precária. Assim, como a irregularidade, qual seja a de implemento parcial do contrato, perpetuou-se ao longo de mais de 12 meses, a IEM Madeira teria de se submeter à nova regulamentação, o que implicou a redução do percentual de antecipação para 80% sobre a RAP. Feita a necessária contextualização e se tratando de análise jurídica a respeito da sucessão de normas editadas por esta agência, aplicação normativa ao longo do tempo e consequente produção de efeitos jurídicos, além de que se trata de análise salvo, melhor juízo, ainda não tratada por esta diretoria. Entendeu-se que essa discussão de cúnio jurídico apresentava transcendência e, por isso, poderia alcançar outros processos em que se discutam tais questões, razões pelas quais se entendeu necessária a análise da Procuradoria Federal da ANEL. Neste contexto, e com vistas a regular a instrução processual, solicitou-se da Procuradoria emissão de parecer jurídico sobre o referido processo, especialmente acerca das questões trazidas na peça recursal interposto pela I.E. Madeira. A Procuradoria Federal, nos termos do parecer 4, explicita a assertividade jurídica do procedimento envidado pela SRT e, consequentemente, improcedência dos argumentos da recorrente, assim o fazendo, consoante as elucidativas análises aqui registradas no voto. Me permitam aqui, senhores diretores, não fazer a citação, uma vez que encontra-se registrado aqui no voto para a pronta referência. Depreende-se do respectivo parecer jurídico a clara improcedência dos argumentos recursosais interpostos pela recorrente, ao passo em que, primeiro, dar provimento aos pleitos da I.E. Madeira implicaria violação ao princípio da isonomia. 2. Inexiste direito adquirido ao regime então previsto na Resolução Normativa 454. E 3. Não se aplica ao caso concreto o teor do artigo 13 da Resolução Normativa 841 de 2018. Quanto ao primeiro aspecto abordado, entende-se que a efetiva data de emissão do TLP, se anterior ou posterior à vigência da nova regulamentação, é aspecto irrelevante à definição do percentual de receita devido. Ou seja, o fator tempo não enseja tratamento diferenciado entre os agentes setoriais. O regime previsto na Resolução 841 de 2018, concretamente, não restringe os seus efeitos jurídicos e regulatórios apenas às transmitoras com termos de liberação emitidos após sua vigência. Aqui acho que um ponto que pode reforçar, esse ponto é que a Resolução Normativa 841 poderia, em tese, ter tratado dos, nas suas disposições transitórias, os casos ainda em transição, o que não ocorreu. Ora, se nem mesmo o próprio ato normativo, a Resolução 841, não diferencia as transmissoras enquadradas nessas ou naquelas condições, tem-se que tal discriminação realmente não compete ao intérprete da norma, ao passo em que é muito clara a compreensão de que apenas a igualdade é que deve ser presumida, e não a sua desigualdade. Em suma, registre-se que o simples passar do tempo, data da emissão do TLP, não pode ser adotado como fator de diferenciação entre as empresas. A inteligência do artigo 6º, parágrafo 3º da Resolução 841, preconiza que o efetivo fator de discriminação decorre de uma não solução reiterada por 12 meses ou mais de pendências não impeditivas próprias. Isto é, a diferenciação está juntamente calcada sobre a inércia da transmissora quanto à devida e necessária superação de suas pendências. Os agentes setoriais mais inertes na regularização de suas pendências devem fazer jus a um menor percentual de receita. É corolário da teoria de regulação por incentivos e da adequada prestação do serviço público, concedido a possibilidade lógica de correlação entre, de um lado, a inércia da transmissora e, por outro, a redução da sua receita. Isto tudo de maneira gradativa e proporcional. Haja vista que as transmissoras, abre aspas, sem pendências não sofrem redução de sua receita. Transmissoras com pendências sobram em redução de 90%, transmissoras com pendências reiteradas por longo período sofrem redução mais grave da receita na proporção no rátio de 80%. Assim, firma-se a compreensão acerca do indiferimento do pleito, uma vez que adotar interpretação diversa implicaria violação ao princípio da isonomia, além de que é desprovido de lógico o eventual favorecimento de transmissora com o TLP mais antigo, perpetuação de indevidas pendências por longos períodos de tempos. Além de que o pleito defendido pela recorrente vai na contramão da busca pela conformidade regulatória. Implica, sim, grave subversão à regulação por incentivos e a adequada prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Atinente ao segundo argumento apresentado pela IA Madeira, consistente fundamentalmente na suposta existência de direito adquirido ao regime, então disciplinado, pela resolução 454, corroboro com as ponderações jurídicas tecidas ao longo do parecer 4 da Procuradoria Federal da ANEL, especificamente no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. E com isso, a IA Madeira não está protegida contra a alteração do regime que disciplina a emissão do termo de liberação provisória do TLP. Desta feita, frise-se que a emissão do TLP não constitui uma nova relação jurídica e, muito menos, delimita o regime econômico financeiro dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Do contrário, essa relação jurídica estabelecida entre o poder concedente e a concessionária, assim como a delimitação do regime econômico financeiro, materializa-se na forma do contrato de concessão celebrado. Registre-se desde logo que o contrato de concessão não fixa a receita devida a partir do TLP. Não é cabível e razoável admitir que seja suscitada uma suposta caracterização de ato jurídico perfeito para evitar a aplicação imediata do novo regime jurídico de um termo de liberação provisório. Até o próprio nome e identificação do documento ele é provisório. Ademais, a própria cronologia dos fatos, bem como dos atos arnomativos e contratuais, já é suficiente para afastar a tese alegada pela recorrente acerca da suposta existência de direito adquirido ao regime do então 454, resolução normativa 454. Pois, como a resolução normativa 841 de 2018, a resolução normativa 454 de 2011 também não estava em vigor ao tempo da assinatura do contrato de concessão. A alegação da IE Madeira de que assinou o contrato de concessão e implantou as instalações sob a égide de um conjunto de normas que determinavam e previam o pagamento de 90% da RAP dessas instalações, enquanto elas permanecessem em operação comercial com pendências não impeditivas próprias, não atrai as garantias constitucionais de imutabilidade decorrentes de atos jurídicos perfeitos e de direitos adquiridos. Neste contexto, tem-se que a redução do percentual de antecipação de RAP de 90% para 80% da receita das instalações sob sua concessão não se caracteriza, portanto, em conto de desconto adicional que supostamente afetaria o seu equilíbrio econômico-financeiro, tal qual o alegado pela recorrente. É certo que a IE Madeira participou do processo licitatório e após sagrar-se vencedor assinou o referido contrato de concessão, quando ainda não estava em vigência as disposições normativas então inauguradas pela resolução normativa 454 de 2011. Naquele momento, sequer existia expectativa irregulatória da transmissora via receber receita antes mesmo de concluir a integral implantação de suas instalações licitadas e efetivamente disponibilizá-las para operação comercial. Portanto, não possui guarida jurídica e regulatória a aceitação do entendimento argüido pela IE Madeira no sentido de que a aplicação do artigo 6º parágrafo 3º da resolução normativa 841 de 2018 implicaria, portanto, o desequilíbrio econômico do seu contrato e muito menos violação ao princípio da segurança jurídica consoante amplamente demonstrado pela Procuradoria Federal em seu parecer. Ressalta-se que a ANEEL viabilizou uma transição estável e racional entre o regime passado previsto na resolução 454 de 2011 e o novo regime implementado a partir da publicação da resolução 841 de 2018. Inexiste, portanto, razoabilidade na alegação de violação do princípio da segurança jurídica. A nova regulamentação trata de maneira isonômica os agentes setoriais, além de que foi precedida de robusta instrução regulatória e ampla oportunidade de participação dos agentes setoriais via audiência pública e teve longo vacatio legis que é o período compreendido entre a data de publicação da norma e o início da sua vigência com aproximadamente seis meses. Tudo isso agregou confiabilidade ao novo regime jurídico permitindo conhecimento normativo prévio e, portanto, com lapso temporal suficiente de notificação aos afetados, razões pelas quais inexiste o alegado efeito surpresa e necessidade de tempo adicional para adaptação ao novo estatuto. por conseguinte, o pagamento de 80% das parcelas da RAP com fulcro no artigo 6º parágrafo 3º da resolução 841 se aplica sem afetar o equilíbrio econômico-financeiro às instalações implantadas pela IEMADEIRA e que tiveram sua operação comercial autorizada por TLPs emitidos sob a vigência da resolução normativa 454 de 2011. No que tange ao terceiro pormenor abordado pela recorrente discurte-se possível conflito normativo existente entre o que disciplina o artigo 13 em confronto com as disposições contidas no artigo 6º parágrafo 3º ambos da resolução 841. Ao final, a IEMADEIRA defende que ao caso concreto deveria ser aplicado apenas o teor do artigo 13 da citada norma. Os dispositivos normativos em análise estão transcritos na forma do quadro comparativo abaixo que consta no voto justamente para, de maneira didática, tornar visual a argumentação trazida na peça recursal interposta. Contrariamente ao alegado pela recorrente, entende-se que o caso concreto não se enquadra no que dispõe o artigo 13 da resolução 841 de 2018, pois que a situação em análise se trata de remuneração devida por compendências referentes à própria FT, objeto da remuneração. O artigo 13, por sua vez, versa sobre remuneração devida por FT quando não são concluídas outras funções de transmissão do contrato de concessão. Isto é, as pendências residem em outras funções de transmissão do contrato e não na função de transmissão objeto da remuneração disciplinada no artigo 13 da resolução 841 de 2018. Na verdade, o foco da análise está pautado por premissas opostas. O artigo 6º, parágrafo 3º da resolução 841, apresenta análise de racionalidade de se remunerar integralmente uma função de transmissão ou grupo de funções de transmissão não integralmente disponíveis e, portanto, não prestando serviço. Já o artigo 13 do mesmo ato normativo dispõe acerca da irracionalidade de não se remunerar uma função de transmissão integralmente disponível. Objetivamente, tem-se que o artigo 13 da resolução 841 afastou o entendimento segundo o qual a não conclusão de todas as FT solicitadas constituía pendência impeditiva própria e, por isso, seria indevida a remuneração de função de transmissão, mesmo por pendência não estritamente relacionada a SFT, mas sim relacionadas às outras FT do contrato. Suposto, firma-se o entendimento de que a inteligência do artigo 6º, parágrafo 3º da resolução 841 de 2018 consiste em desincentivar o agente que não disponibiliza a função de transmissão em sua integralidade, conquanto a lógica intrínseca ao artigo 13 do mesmo normativo, consiste em incentivar o agente que disponibiliza a função de transmissão em sua integralidade. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0039.41 de 2019, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira em face do despacho 3.381 de 2019, emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão e assim permanecer com a aplicação do que estabelece o artigo 6º parágrafo 3º da resolução normativa 841 de 2018, as instalações e objetos do contrato de concessão 15 de 2009, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Antes de proferir o voto, aproveitando aqui a presença do doutor Leonardo, consta a informação que esse desconto adicional de 80%, na verdade de 20% o desconto, ele só permaneceu por um mês, porque no mês seguinte a empresa sanou a pendência impeditiva, não impeditiva própria. Aqui apenas para destacar que o incentivo que constava de desconto de 10% não foi suficiente para a empresa sanar a pendência que já durava há quatro anos. E no mês seguinte a vigência da nova norma que elevou esse desconto para 20%, foi sanado a pendência não impeditiva própria. Então, só trazer essa informação adicional por considerá-la relevante. Este é o voto. Em discussão? Doutor Sandalvo, só para eu entender. Então, o que a gente está discutindo é esse período de apenas um mês onde foi aplicada a referida norma cujo o incentivo regulatório conforme ele não resolveu o problema no ambiente dos 90%, a gente passou a reduzir para 80% e aí versa sobre o mês o recurso busca recuperar esses 10% para voltar para o patamar de 90%. Ou seja, reconhece o patamar de 90% e não queria reconhecer o patamar de 80%. Exatamente, doutor Leonardo, é isso, perfeito. Essa informação não foi colocada no voto, minha assessoria está atenta que vai fazer essa, importante essa complementação, mas é exatamente isso, doutor Efraim. Bom, então aqui a gente tem um caso em que a interligação elétrica madeira entende que o sinal econômico que foi trazido pela resolução 841, como um próprio incentivo a solução celere das pendências não impeditivas que isso não se aplicaria a ela. E como bem pontuou aqui o diretor relator, o recebimento de RAP antes da entrega plena do objeto do contrato se trata de uma antecipação de receita. E segundo a norma, quando não tem a pendência não impeditiva, aliás, quando existe a pendência não impeditiva, a transmissora ela pode ter essa antecipação de 90% da receita até a resolução dessas pendências. E também de forma adequada quando essas pendências elas não são resolvidas após um ano de operação, essa antecipação ela cai para 80% da RAP. Acho aqui que não há motivação para que a regra não se aplique ao agente, né, e por outro lado está na sua gestão resolver essas pendências restantes e passar a receber 100% da RAP, né, como está previsto no contrato. Acho que em termos contratuais o direito ao recebimento da RAP ela está condicionada a plena operação comercial, o que ocorrerá aí quando a transmissora sanar todas as pendências existentes. Portanto, aqui já até adianto, né, e me alinho ao entendimento tanto da SRT acompanhando aí o diretor Sandoval em seu voto. acho que tinha isso a trazer de manifestações algum ponto adicional. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Senhores geridores, eu também acompanho o voto do relator. Bom, eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por conhecer e no mérito negar o recurso administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira em face do despacho 3.381 de 2019 emitido pela SRT e assim permanecer com a aplicação que estabelece o artigo 6º parágrafo 3º da resolução normativa 841 de 2018 as instalações objeto do contrato de concessão número 15 de 2009 ANEL mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Próximo processo. Item 5 da pauta. Processo 48.500 0024 86 barra 2020 traço 21 Assunto Resultado da consulta pública número 35 barra 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto número 10.350 barra 2020 com o objetivo de primeiro aprimorar o submódulo 2.9 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET segundo definir a alocação dos custos financeiros advindos da operação de crédito da conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública advindo da pandemia da covid-19 no país e terceiro definir a metodologia do cálculo da sobrecontratação involuntária de que trata de que trata o inciso 6º do artigo 7º do parágrafo 7º do artigo 3º do decreto número 5.163 barra 2004 diretor relator original Elisa Barra Silva diretor relator com voto vista Elvio Neves Guerra por meio da consulta pública número 35 de 2020 realizada em três fases a ANEL objetivou obter subsídios para a proposta de regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto 10.350 de 2020 para aprimorar o submódulo 2.9 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET definir a alocação dos custos financeiros advindos da operação de crédito da conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública advindo da pandemia de covid-19 no país e definir a metodologia do cálculo da sobrecontratação involuntária de que trata o inciso 6º do parágrafo 7º do artigo 3º do decreto número 5.163 de 2004 na 24ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL realizada em 6 de julho de 2021 esse processo foi incluído na pauta oportunidade em que solicitei vistas é o relatório como se trata de um voto vista a procuradoria já se manifestou ok depois palavra ao diretor Elf obrigado diretor Elisa trata-se do resultado da CP35 para a regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto 10.350 que dispõe sobre a criação da conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19 passo a contextualizar o tema é inegável as consequências que a pandemia de covid-19 causou em toda a sociedade brasileira com centenas de milhares de mortos pelos quais presto minha solidariedade aos familiares e amigos que sofrem com essas perdas e com impacto no resultado econômico de muitas famílias e indústrias nessas incluídas as indústrias de infraestrutura conjunto que pertence ao setor elétrico especialmente no segmento de distribuição de energia elétrica objeto de discussão neste processo houve impacto na redução do mercado devido a retração do consumo por energia elétrica e aumento da inadimplência por conta das dificuldades dos consumidores de pagarem suas faturas de energia elétrica as distribuidoras de energia elétrica possuem contratos de concessão assinados com a união os quais dispõem de uma série de direitos e deveres por exemplo é dever das distribuidoras prestar um serviço de qualidade e se sujeitar às penalidades da ANEL quando o serviço não é bem prestado por outro lado é direito das distribuidoras receber uma remuneração justa pelo serviço prestado como qualidade na prestação de seus serviços as distribuidoras estão sujeitas à regulação da ANEL e a assunção de riscos a variação de mercado e a manutenção da inadimplência em níveis definidos pela ANEL são riscos assumidos pelas distribuidoras o primeiro com pouca gestão uma vez que a variação de mercado depende do desempenho das atividades econômicas de sua área de concessão o segundo da inadimplência passível de forte gestão o que a ANEL tem que buscar nesse processo é responder quais efeitos extraordinários que a pandemia de covid-19 trouxe que extrapolam a área ordinária dos riscos assumidos pelas distribuidoras e que portanto merecem tratamento extraordinário em outras palavras a ANEL deve responder se as concessões de distribuição de energia elétrica devem ser reequilibradas em qual medida quais custos financeiros devem ser assumidos pelas distribuidoras em função do empréstimo da conta covid e qual a redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19 que deve ser observada pela ANEL nas análises do processo de sobrecontratação todas essas análises da ANEL possuem fundamento dentre outros nos artigos 6º, 7º e 9º do decreto 10.350 de 2020 e transcrevo aqui no voto parte desse decreto nesse prisma avalio neste voto cinco temas a metodologia do cálculo da sobrecontratação involuntária das distribuidoras em função da redução da carga decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19 os custos financeiros advindos da operação de crédito da conta covid que devem ser alocados às distribuidoras o reequilíbrio econômico decorrente do aumento das receitas irrecuperáveis o reequilíbrio econômico decorrente da retração do mercado faturado e a necessidade do teste de admissibilidade para os pedidos de reequilíbrio quanto à sobrecontratação involuntária a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado a SRM e o voto condutor desse processo propuseram a seguinte métrica para avaliar a sobrecontratação involuntária das distribuidoras em função da redução da carga por conta da pandemia que abrange o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2020 e todo o ano de 2021 para as distribuidoras que informaram a previsão da carga para os anos de 2020 e 2021 nos leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2019 serão considerados os montantes resultantes da diferença positiva entre as cargas declaradas e as cargas realizadas nos anos de 2020 nos anos 2020 e 2021 acrescidas na carga decorrente das migrações dos consumidores para o ambiente de contratação livre em 2020 e 2021 respectivamente para as demais distribuidoras serão considerados os montantes resultantes da diferença positiva entre as cargas declaradas para o ano de 2020 e 2021 no estudo do simples da EPE enviados em 2019 e as cargas realizadas nos anos 2020 e 2021 acrescida da carga decorrente das migrações dos consumidores para o ACL em 2020 e 2021 respectivamente sobre esse tema tenho plena concordância com o voto condutor do processo a métrica proposta para mensurar a redução da carga decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19 para o cálculo da exposição involuntária das distribuidoras é adequada e reflete o disposto no artigo 9 do decreto 10.350 por esse motivo minha proposta de voto neste tópico é de acompanhar o voto original quanto aos custos financeiros a serem alocados às distribuidoras a ANEL tem o desafio de definir quais custos financeiros resultantes do empréstimo da conta covid deve ser alocado às distribuidoras e quais são suportados pelos consumidores o custo do empréstimo da conta covid foi definido com base em 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do certificado de depósitos bancários CDI adicionado de um spread de 2,8% mais 2,5% referente a comissão de estruturação e de 0,9% flat sobre o valor contratado e ainda não desembolsado referente a comissão de compromisso representando um spread total de 3,79% em relação ao CDI o voto condutor seguindo a análise da SRM optou por alocar os custos financeiros para o agente que ficou com o capital emprestado em resumo enquanto o recurso financeiro ficou no caixa das distribuidoras estas são as responsáveis pelos custos financeiros a partir do momento que esses custos foram revertidos para os consumidores no momento do reajuste ou revisão tarifária os consumidores passam a ser os responsáveis pelos custos financeiros do empréstimo reconheço que essa proposta atende ao disposto no decreto 10.350 e é de simples operacionalização entretanto outras alternativas também são passíveis de implementação e foram estudadas na CP335 refiro-me especificamente a proposta 2 constante da análise de impacto regulatório número 2 de 2021 da superintendência de regulação de mercado a SRM esta proposta aloca os custos efetivamente realizados da parcela A aos consumidores e os custos relativos ao excedente dos valores recebidos pela distribuidora em relação ao que foi efetivamente realizado no período é alocado a própria distribuidora nesta proposta assim como na proposta do voto condutor do processo o custo financeiro da parcela B e postergações e diferimentos para consumidores do grupo A são de responsabilidade da distribuidora até a reversão dos valores no processo tarifário a tabela 1 apresenta as diferenças entre a proposta constante no voto condutor que também foi objeto de análise do AIR número 2 e a proposta supra descrita a tabela 1 apresenta esse resumo em que no caso da parcela A é exatamente isso que foi dito antes custo financeiro todo da distribuidora até a reversão do processo tarifário após a reversão custo financeiro do consumidor na proposta alternativa o custo financeiro relativo ao ativo efetivamente realizado e de responsabilidade do consumidor é a diferença entre o valor emprestado e o ativo realizado custo financeiro de responsabilidade da distribuidora no caso da parcela B a proposta alternativa coincide com a proposta do voto condutor minha avaliação é que a proposta alternativa de alocação dos custos financeiros efetivamente realizados ao consumidor e alocação à distribuidora dos custos financeiros emprestados que foram superiores ao necessário para custear a parcela A se mostra bastante adequada coerente e atende aos princípios do parágrafo do artigo 6º do decreto 10.350 explico na ausência da conta COVID os custos à parcela A das distribuidoras seriam alocados nas bandeiras tarifárias ou acumulados e reajustados pela SELIC na conta de compensação da variação de valores de itens da parcela A CVA até o momento do processo tarifário na hipótese dos valores acumulados na CVA impactarem sobremaneira o caixa das distribuidoras de maneira a causar desequilíbrio financeiro uma revisão tarifária extraordinária seria aplicada com elevação imediata das tarifas a aplicação imediata de uma RTE em plena fase crítica da pandemia ou mesmo repasse de todos os valores apurados dos componentes financeiros de parcela A nos processos tarifários ordinários implicaria grande ônus aos consumidores exatamente por isso foi criada a conta COVID conforme se depreende do trecho a seguir transcrito retirado da exposição de motivos da medida provisória número 950 de 2020 também transcrevi aqui parte do texto da medida da exposição de motivos no caso da medida provisória 950 o consumidor que presenciava uma condição econômica média muito difícil por conta da pandemia teve reajustes tarifários amenizados e postergados por conta do empréstimo concedido às distribuidoras portanto a meu ver o empréstimo de valores para cobertura dos itens da parcela A veio em benefício do consumidor com a ressalva que a seguir detalhe as distribuidoras possuíam proteções regulatórias que evitariam o custo do empréstimo com a revisão dos valores das bandeiras tarifárias e o pedido de RTE revisão tarifária extraordinária que poderiam ser utilizados para assegurar o equilíbrio financeiro da concessão comprometido pelos efeitos da pandemia entretanto ao fazer uso de qualquer um desses recursos necessariamente o custo aumentaria para o consumidor em plena pandemia assim que pese meu respeito a escolha regulatória do voto condutor da matéria entendo que não é razoável a alocação de todos os custos financeiros da parcela A para as distribuidoras quando ela possuía meios regulatórios para garantir o reequilíbrio repassando o custeio desse reequilíbrio aos consumidores contudo avalio que se a distribuidora requereu mais recursos para o pagamento das despesas da parcela A do que os ativos regulatórios efetivamente verificados a distribuidora deve ser a responsável pelo custeio financeiro desse recurso até a sua devolução dado que tal excedente não seria passível de repasse tarifário entretanto um importante tópico deve ser observado quando for calculado como cada um dos itens da parcela terá spread alocado na tarifa das distribuidoras que passaram por processo tarifário antes do aporte financeiro da conta covid como de regra ordinária foram previstas despesas financeiras na CVA que até então estavam em constituição que a partir de então passaram a constar como em amortização assim no momento do empréstimo o saldo da CVA em amortização já era um ativo regulatório da distribuidora reconhecido na tarifa portanto o fato de a distribuidora ter tomado empréstimo lastreado em tais valores embora importante para a injeção de liquidez não trouxe benefício tarifário aos consumidores que seguiram pagando pela CVA já reconhecida nos processos tarifários até a sua completa amortização desta forma na hipótese da distribuidora ter requerido recursos da conta covid para o saldo não amortizado da CVA reconhecida no último processo tarifário os custos acessórios desses recursos financeiros devem ser alocados à própria distribuidora até a devolução aos consumidores desta forma entendo que posso resumir a proposta do seguinte modo se a distribuidora teve por hipótese 100 milhões de reais para a parcela A da conta covid e realizou 95 milhões sendo que tinha saldo não amortizado de CVA reconhecido no último processo tarifário de por exemplo 10 milhões de reais no momento do aporte dos recursos do empréstimo o consumidor será o responsável pelo custo financeiro de 85 milhões e a distribuidora pelo custo de 15 milhões contudo portanto concluo portanto pela deliberação da proposta 2 constante do A.R. número 2 que aloca os custos financeiros da parcela efetivamente realizados ao consumidor exceto primeiro saldo não amortizado da CVA segundo custos financeiros da diferença a maior entre o valor emprestado e o realizado para a parcela A terceiro os custos financeiros da parcela B e quarto dos consumidores do grupo A que serão alocados à distribuidora até a reversão no processo tarifário após a reversão todos os custos financeiros revertidos devem ser alocados ao consumidor conforme detalhado na tabela 2 então aqui na tabela 2 da mesma forma que na tabela 1 faço um resumo para facilitar o entendimento da proposta Quanto ao reequilíbrio decorrente do aumento de receitas irrecuperáveis a perda de arrecadação as receitas irrecuperáveis referem-se à parcela esperada da receita total frustrada faturada perdão pela empresa que tem baixa expectativa de arrecadação em função da inadimplência por parte dos consumidores após passado longo período até 60 meses após o faturamento ela é utilizada pela ANEL nos itens de custos que compõem a tarifa de energia elétrica desde o primeiro ciclo de revisão tarifária concluído em 2005 pois representa uma perda econômica esperada mesmo para distribuidores eficientes o submódulo 2.2 e 2.2 A do PRORET estabelecem os patamares regulatórios de receitas irrecuperáveis a serem reconhecidos nas tarifas as receitas irrecuperáveis possuem perspectiva de longo prazo isto porque conforme mostra a SRM nem todos os consumidores quitam suas faturas no prazo estabelecido alguns quitam com um mês de atraso outros com mais tempo de atraso e alguns jamais quitarão aquela fatura assim para cada distribuidor é possível construir uma curva ao longo do tempo referente ao total de inadimplência para essa base de consumidores faturados no mês de competência zero na curva de envelhecimento da fatura por definição regulatória as receitas são consideradas irrecuperáveis a partir do 60º mês após o faturamento utilizando-se como crédito de cálculo perdão como critério de cálculo a mediana dos 12 valores entre o 49º e o 60º mês após transcorrido o faturamento no mês de competência eu aqui apresento uma figura no voto com três curvas de envelhecimento da fatura de três distribuidores diferentes observa-se que na figura 1 que cada distribuidora possui um perfil diferente de curva de envelhecimento da fatura essas diferenças podem ser explicadas especialmente pela complexidade da área de concessão e a capacidade de gestão da concessionária em relação ao período da pandemia o desafio é mensurar o nível eficiente de receitas irrecuperáveis num contexto extraordinário além disso a metodologia deve ser capaz de incentivar as distribuidoras a seguirem recuperando o faturamento e reduzindo o nível de inadimplência de modo a minimizar eventuais necessidades de reequilíbrio econômico mesmo com os esforços de gestão que as distribuidoras fizeram para tentar manter o nível de arrecadação e recompor esses valores no futuro há momentos há montantes financeiros que não foram arrecadados e tendem a não ser recuperados no futuro em função da deterioração da condição de pagamento dos consumidores da limitação dos instrumentos de gestão das distribuidoras para recuperar tais faturamentos separar a responsabilidade das distribuidoras nesse processo não é um desafio simples e se torna mais complexo em função dos diferentes impactos econômicos e sociais que a pandemia teve nas diversas áreas e diferentes áreas de concessão correlacionar variáveis que possam explicar o comportamento do pagamento dos consumidores com o impacto causado pela pandemia é difícil mas é o que devemos fazer neste processo a SRM e o voto condutor da matéria propuseram uma metodologia que estima o perfil médio das curvas de envelhecimento e projeta o saldo não recebido após 49 a 60 meses tal estimativa é necessária pois a curva de envelhecimento completa da fatura das distribuidoras referente ao ano de 2020 somente estarão disponíveis em 2025 até aí tenho plena concordância no entanto para se definir o nível eficiente de receitas irrecuperáveis durante a pandemia a metodologia propõe o cálculo de duas medianas uma para as empresas de grande porte e outra para as empresas de pequeno porte esse seria o referencial eficiente de receitas irrecuperáveis no ano da pandemia neste ponto tendo a discordar da comparação de empresas conforme o porte isso porque não consigo estabelecer uma correlação entre o tamanho das empresas e o nível eficiente de receitas irrecuperáveis em razão dos efeitos da pandemia uma área de concessão atribuída a uma empresa de grande porte tem nível de complexidade para se combater inadimplência diferente em relação a outra empresa de grande porte situada em outra área de concessão e essa realidade não se altera em razão da pandemia por esse motivo penso que o porte não está associado a complexidade para se combater a inadimplência portanto não é um bom indicador para mensurar o nível eficiente de receitas irrecuperáveis no ano da pandemia podendo prejudicar os corretos incentivos à eficiência acredito que a metodologia prevista no submódulo 2.2 e 2.2 A do PRORET lida bem com o fato de que diferentes áreas de concessão tem diferentes níveis eficientes de receitas irrecuperáveis dadas as características das áreas nas quais as distribuidoras atuam assim não elimino por completo a utilização do ranking de complexidade e nem a metodologia de medianas móveis conforme a posição das distribuidoras nesse ranking ao capturar dimensões como o percentual de pessoas com renda per capita inferior a meio salário mínimo a questão da distribuição de renda a inadimplência no setor de crédito e o percentual de população em domicílios subnormais o ranking consegue capturar dimensões que afetam o nível de receitas irrecuperáveis em condições normais e certamente irão influenciar a capacidade das distribuidoras recuperar nos próximos anos os faturamentos não arrecadados durante a pandemia é possível que existam em alguns casos ausência de uma forte correlação entre os primeiros dados de inadimplência verificados no ano da pandemia e o ranking de complexidade são muitos os fatores para tal ausência como exemplo as diferentes medianas de restrição de fluxo de pessoas medidas de restrição de fluxo de pessoas e atividades econômicas tomadas pelos governadores de estados brasileiros para tentar minimizar e controlar os efeitos da pandemia e com as atividades econômicas mais restritas o nível de inadimplência das distribuidoras com concessão nesses estados tende a ser maior do que as distribuidoras localizadas em estados onde a atividade econômica foi menos restrita adicionalmente algumas leis estaduais por mais questionável que sejam que sejam leis que sejam leis estaduais legislarem sobre essa matéria proibiram o corte de energia elétrica durante o período razoável da pandemia lembremos que o corte de energia ainda que desejemos que não seja realizado é um instrumento de gestão das distribuidoras para controlar o nível de inadimplência e tentar recuperar receitas de faturas não pagas no passado assim por mais que os efeitos da pandemia não estejam perfeitamente correlacionados a complexidade socioeconômica e nem ao porte das distribuidoras certamente as condições socioeconômicas nas quais as distribuidoras atuam continuarão a afetar o nível eficiente de receitas irrecuperáveis e consequentemente sua capacidade de recuperar faturamentos realizados em 2020 até 2025 por esses motivos entendo que a metodologia prevista no submódulo 2.2 e 2.2 A do PRORET pode ser mantida com uma sutil alteração preservam-se as medianas móveis conforme o ranking de complexidade mas deixa-se de limitar o nível eficiente de receitas irrecuperáveis de uma distribuidora menos complexa pelo nível regulatório de distribuidoras mais complexas dessa forma preserva-se a diferenciação das distribuidoras conforme a área em que atuam mas evita-se estar forçadamente reduzindo o nível regulatório por fenômenos extraordinários e particulares relacionados com a pandemia a comparação simplesmente pelo PORTE portanto deve ser escolhida da metodologia proposta originalmente corrobora essa minha conclusão o fato da aplicação da metodologia utilizando o tamanho da empresa ter levado por exemplo a fixação do mesmo percentual de receitas irrecuperáveis para todas as empresas de grande porte assim todas as empresas de grande porte como por exemplo Amazonas Energia Coppel Ceau Celeste Light ficariam com o mesmo percentual de receitas irrecuperáveis não me parece que todas essas concessões apresentem o mesmo desafio para se recuperar os faturamentos não arrecadados durante a pandemia de maneira que a Anel possa fixar um percentual de receita irrecuperável com o mesmo valor para todas essas empresas que atuam em áreas de complexidade tão diferentes por consequência a metodologia que entendo mais adequada é aquela que preserva os conceitos dos submódulos citados 2.2 2.2 a pro ret somente retirando a restrição de que os percentuais estabelecidos para empresas em áreas de menor complexidade serão limitados aos percentuais estabelecidos para empresas situadas em áreas de maior complexidade resumo da seguinte forma o passo a passo da metodologia que consiste em avaliar a diferença entre o nível eficiente de receitas irrecuperáveis no ano da pandemia e o nível já reconhecido nas tarifas 1 até 31 de janeiro de 2022 todas as distribuidoras devem encaminhar a ANEL as curvas de envelhecimento do faturamento dos meses de março a dezembro de 2020 por classe de consumo consolidadas até o final de dezembro de 2021 2. nível realizado de receitas irrecuperáveis com base nos dados encaminhados calcula-se e publica-se pela ANEL o nível realizado de receitas irrecuperáveis por mês por distribuidor e por classe de consumo a partir da mediana dos valores projetados para os meses 49 a 60 desde transcorrido o faturamento utilizando-se a mesma metodologia de projeção da cauda da curva de envelhecimento do faturamento proposto na nota técnica 49 de 2021 da SRM 3. nível eficiente de receitas irrecuperáveis calcula-se o nível eficiente de receitas irrecuperáveis nos meses da pandemia a partir da mesma metodologia de medianas móveis conforme o ranking de complexidade ao combate às perdas não técnicas utilizada na definição dos níveis regulatórios de receitas irrecuperáveis constantes dos dois submódulos citados e a exceção da limitação dos percentuais estabelecidos para empresas em área de menor complexidade pelos percentuais estabelecidos para empresas situadas em área de maior complexidade 4. o reequilíbrio quanto ao reequilíbrio econômico diferença entre o nível eficiente dos meses da pandemia março a dezembro de 2020 e os níveis já reconhecidos nas tarifas do mesmo período multiplicados pela receita requerida adicionada de tributos da forma como se aplica como se aplica o submódulo 2.2 2.2 2.2 vigente infelizmente por não termos no momento os dados no padrão exigido pelo PRORET não é possível fazer uma análise de impacto com a apresentação dos resultados no entanto a metodologia proposta traz como aperfeiçoamento reconhecer que as áreas mais complexas tendem a ter um nível maior de receitas irrecuperáveis independente da perturbação exógena decorrente da pandemia quanto ao reequilíbrio decorrente da redução de mercado perda de faturamento de um modo geral mas com exceções o faturamento das distribuidoras reduziu durante o período da pandemia de covid-19 o principal motivo foi a diminuição de mercado faturado houve menor consumo de energia elétrica devido ao encolhimento das atividades econômicas do período o gráfico a seguir ilustra o comportamento médio do mercado faturado em megawatts hora demanda em quilowatts e do faturamento em reais em 2020 quando comparado com 2019 em média o setor de distribuição brasileira vivenciou uma redução do mercado faturado de 2,2% um crescimento de 0,2% da demanda faturada e uma redução de 0,6% do faturamento da parcela A ao longo do ano da pandemia no entanto os efeitos não foram uniformemente distribuídos e algumas áreas de concessão tiveram impactos mais severos a figura 2 mostra que no conjunto das 28 distribuidoras com maior mercado em 2020 houve concessões em que a perda de faturamento foi de quase 6% e outras que vivenciaram elevação do faturamento já se debateu bastante nesse processo sobre o regime de price cap adotado para a regulação econômica das distribuidoras em que os riscos ordinários de mercado são assumidos pelas distribuidoras e que a excepcionalidade da pandemia enseja tratamento para os riscos extraordinários conforme previsto nos contratos de concessão o desafio é definir o nível de perda de faturamento passível de reequilíbrio extraordinário a pergunta chave a ser respondida é qual a tarifa qual a tarifa de parcela caso aplicada no início de 2020 teria mantido as concessões equilibradas ao longo da pandemia enquanto a distribuidora tem pouca ou nenhuma gestão sobre o comportamento do mercado ao longo da pandemia é fato inegável que há medidas gerenciais relativas a atividade de distribuição custos operacionais e custos de capital que podem ser tomados como o objetivo de mitigar os impactos da redução do faturamento ordinariamente conforme disposto nos submódulos 2.5 e 2.5 A do ProRet a ANEL utiliza o fator X para capturar ganhos de produtividade das distribuidoras ao longo de um ciclo tarifário o fator X é composto por três componentes produtividade PD qualidade Q e trajetória de custos operacionais T o componente PD mensura os ganhos de produtividade das distribuidoras e é o foco deste tópico neste voto conceitualmente a produtividade mede a relação produto insumo de uma empresa no tempo há ganhos de produtividade quando a relação produto insumo aumenta e perda de produtividade quando essa relação diminui no segmento da distribuição de energia elétrica os insumos são os custos da atividade de distribuição custos de capital custos operacionais e o produto é o mercado faturado de parcela B se os mercados crescem mais do que os custos as distribuidoras ganham produtividade ou seja o custo médio cai se acontece o contrário as distribuidoras perdem produtividade de acordo com os submódulos 2.5 o submódulo 2.5 do fator X em componente PD é calculada pela seguinte fórmula e aqui tem a fórmula extraída do ProRet a fórmula foi calculada considerando a base de dados de 2013 a 2018 e sua interpretação é a seguinte em média a produtividade das distribuidoras é de 0,663% produtividade total dos fatores ou seja em média os custos crescem 0,663% menos do que as receitas no entanto distribuidoras cujo mercado cresce muito tendem a ter maior produtividade do que distribuidoras cujo mercado cresce pouco daí o segundo termo da equação que eleva a produtividade esperada de uma distribuidora cujo mercado cresce mais do que a média verificada no período de 1,521% ao ano o mercado aqui é uma proxy para a variação da receita somente seria inadequado utilizar a já consagrada métrica do componente PD do fator X na hipótese do histórico de comportamento de mercado utilizado em seu cálculo ter sido absolutamente incompatível com o observado em 2020 no entanto entre 2013 e 2018 30% dos dados foram de reduções de mercado no ano de 2015 64% das distribuidoras vivenciaram redução de mercado mais do que verificado no próprio ano da pandemia quando 53% das distribuidoras tiveram redução de mercado e 42% tiveram redução do faturamento de parcela B em termos de severidade ou no ano de 2015 a perda média de faturamento de parcela B foi de 1,2% enquanto que em 2020 foi de 0,6% não se deve portanto descartar a utilização da métrica já consagrada do fator X para esse processo a SRM e o voto condutor do processo propuseram o uso do PD específico para o ano de 2020 em síntese a metodologia mede a perda de faturamento de parcela B das distribuidoras no período de março a dezembro de 2020 em relação ao período de março a dezembro de 2019 março e dezembro de 2019 se essa perda for maior do que o módulo da produção da produtividade total dos fatores do período do PTF correspondente a 1,458% a distribuidora é reequilibrada pela diferença entre a perda de faturamento verificada e 1,458% e na hipótese de perda da parcela B seria inferior ao módulo da PTF não há reequilíbrio sobre essa metodologia proposta proponho alguns aprimoramentos mantendo o conceito de utilizar a produtividade regulatória como referência para o reequilíbrio primeiro a produtividade deve ser mensurada com uma visão de longo prazo medi-la em períodos de apenas um ano pode trazer distorção à metodologia por exemplo uma distribuidora pode ter lançado um programa de desligamento voluntário de funcionários por entender que consegue prestar serviço com menos custo operacional no curto prazo esse tipo de programa traz custos à distribuidora reduzindo sua produtividade prêmios são pagos aos funcionários que optarem por se desligar entretanto no longo prazo o custeio da distribuidora é reduzido elevando sua produtividade observar somente um ano portanto pode levar a uma conclusão equivocada sobre a produtividade do segmento de distribuição a segunda limitação é evidenciada na própria nota técnica só conhecemos os custos de capital no momento das revisões tarifárias quando são definidas as bases de regulação regulatórias como em 2020 apenas nove distribuidoras passaram por revisão tarifária não sabemos o que ocorreu com os custos de capital das demais logo caso as distribuidoras tenham postergado investimentos em razão da retração de mercado da pandemia esse fenômeno não foi capturado quando se apura o PD do ano da pandemia como terceiro ponto avalio que se o cálculo do componente PD pandêmico indica perda de produtividade a interpretação correta do resultado seria que a distribuidora tem custos que crescem mais do que o mercado consequentemente o reequilíbrio deveria ser calculado somando-se a redução de mercado com a perda de produtividade calculada no entanto a proposta trazida foi de deduzir da redução de mercado a produtividade como se as distribuidoras houvessem ganho produtividade o que conflita com o resultado calculado no quarto ponto entendo pertinente registrar que assim como foi a típica redução de mercado em 2020 também tem sido atípica sua recuperação em 2021 dado que parte de uma base menor entretanto em 2021 estamos utilizando a métrica definida no PRORET para mensurar o componente PD do fator X nesse sentido para manter a coerência deveríamos utilizar a mesma métrica para definir o reequilíbrio no ano de 2020 assim buscando superar as limitações apontadas trago uma proposta alternativa para o reequilíbrio de mercado utilizando-se métrica consagrada do componente PD com ajustes pontuais entendo entendo que essa proposta responde adequadamente ao problema que queremos tratar atende ao disposto no artigo 6º do decreto 13.350 de 2020 e a de simples aplicação a seguir apresento passo a passo dessa metodologia 1 variação do faturamento de parcela B calcula-se a variação de faturamento da parcela B verificada no ano de 2020 quando comparado com o ano de 2019 2 PD de reequilíbrio busca calcular o componente PD que se fosse aplicado no início de 2020 as tarifas de parcela B teria preservado o equilíbrio da concessão durante a pandemia a formulação é baseada no submódulo 2.5 e 2.5 A do PRORET vigente aqui transcrevo a formulação para esse componente 3 quanto ao PD aplicado em 2020 as tarifas somente são alteradas na data de aniversário logo o PD aplicado em 2020 tem valor igual a 0 para os meses anteriores ao processo tarifário do ano de 2020 igual ao valor definido no processo tarifário para os meses posteriores ao processo tarifário do ano de 2020 e igual a média ponderada entre 0 e o PD definido no processo tarifário para o mês do processo tarifário quanto ao reequilíbrio a diferença mensal positiva ou negativa entre o componente PD aplicado em 2020 e o componente PD de reequilíbrio multiplicado pela receita de parcela B faturada em cada mês de 2020 com as tarifas vigentes no ano no fim de 2019 é o valor do reequilíbrio econômico potencial para ficar mais claro suponhamos que determinada distribuidora tenha tido uma redução de faturamento de parcela B de 2% em 2020 calculando o PD de reequilíbrio chegamos a menos 0,45 ou seja para preservar o equilíbrio da concessão as tarifas deveriam ter sido elevadas em 0,45% no início de 2020 logo entre o início de 2020 a data de aniversário o reequilíbrio é igual a 0,45% do faturamento de parcela B suponhamos que no processo tarifário o PD aplicado tenha sido de mais 0,55% ou seja as tarifas foram reduzidas em 0,55% logo a partir do processo tarifário o direito ao reequilíbrio passa a ser de 1% deveriam ter sido elevadas em 0,45% mas na prática foram reduzidas em 0,55% a figura 3 apresenta uma simulação para cada distribuidora com os maiores mercados de 2020 com direito ao reequilíbrio e compara com os resultados propostos quando do faturamento da consulta pública 35 no total haveria um incremento de 110 milhões de reais considerando o universo de todas as concessões de distribuição passando de 230 milhões de reais para 340 milhões de reais o que representa 0,70% de parcela B do setor da distribuição por fim lembro que não existe métrica perfeita para tratar desse problema entretanto utilizar o disposto no PRORETE preserva toda a regulação econômica já empregada nos processos tarifários sem problemas conceituais torna desnecessário olhar o tipo de contrato se o processo foi de revisão se o processo foi de revisão ou reajuste evita ter que definir um ponto de corte para a distribuidora que será reequilibrada e guarda coerência com os cálculos de produtividade que vem sendo feitos em 2021 como aprimoramento a metodologia proposta não olha somente o que aconteceu com o mercado mas passa a também observar o que ocorreu com as tarifas ao longo do ano da pandemia quanto a admissibilidade dos pedidos de reequilíbrio extraordinário o teste de admissibilidade está previsto no submódulo 2.9 do PRORET e busca e busca dar as diretrizes regulatórias para o processo de reequilíbrio extraordinário essa admissibilidade exige a comprovação de que o desequilíbrio da distribuidora é relevante e o suficiente para justificar uma alteração das tarifas fora da data de aniversário contratual no entanto o submódulo 2.9 trata de problema diferente daquele que agora enfrentamos a regulamentação do reequilíbrio extraordinário constante do submódulo 2.9 do PRORET busca antecipar a realização de um direito econômico quando o desequilíbrio financeiro se torna insustentável a ponto de comprometer a prestação de serviço originalmente o submódulo 2.9 do PRORET foi desenvolvido como resposta a uma mudança da estrutura do próprio setor elétrico no qual a maior presença de térmicas menor capacidade de armazenamento nos reservatórios crescimento das fontes renováveis intermitentes e assunção de riscos hidrológicos pelos consumidores tornou a parcela A das distribuidoras extremamente volátil parte da rodatilidade é absorvida pelo mecanismo de bandeiras tarifárias e caso não seja suficiente a distribuidora pode requerer a revisão extraordinária prevista no submódulo 2.9 do PRORET sendo necessário comprovar o descasamento financeiro pela métrica lá proposta não se buscou criar direito novo em grande medida significa que o acúmulo de componentes financeiros pelas distribuidoras como a CVA a sobrecontratação e a neutralidade tem um limite que quando superado pode resultar na antecipação do processo tarifário com vistas a interromper o referido desequilíbrio e restaurar as condições para a prestação do serviço adequado com o reequilíbrio processado tem-se uma nova cobertura tarifária e o início da realização do ativo regulatório até então acumulado vejo claramente que quando tratamos do ano de 2020 os efeitos da pandemia temos situação distinta da situação de descasamento financeiro previsto no submódulo 2.9 pois o reequilíbrio financeiro já foi realizado por meio da conta Covid houve injeção de liquidez para que as distribuidoras preservassem a adimplência com as suas obrigações intrasetoriais e a capacidade de prestar o serviço de distribuição com a conclusão da operação cessa o desequilíbrio financeiro que em grande medida é o que o submódulo 2.9 do ProRet buscaria resolver em outras palavras não houvesse existido a conta Covid possivelmente as distribuidoras teriam que solicitar uma revisão extraordinária nos moldes do submódulo 2.9 do ProRet para antecipar a realização de seus ativos financeiros como CVA sobre contratação e neutralidade no entanto o processamento da RTE não lhes eximiria de discutir reparação econômica distinta pelos eventos extraordinários trazidos pela pandemia naturalmente não poderiam estar exaustivamente previstos no ProRet todos os contornos de um evento tão extraordinário quanto uma pandemia global quando a conta Covid resolve o desequilíbrio financeiro o que nos resta agora é avaliar o quanto do evento extraordinário é passivo de incorporação como direito econômico nesse caso não vejo razão para novamente exigir como critério de admissibilidade uma métrica que mensura o tamanho do desequilíbrio financeiro esse problema já resolvemos graças ao trabalho exitoso organizado e concatenado do setor elétrico e todas as instâncias de governo envolvidas a utilização do teste de admissibilidade tal como previsto no submódulo 2.9 do ProRet pode até desestruturar o desenho de reequilíbrio econômico que a ANEL constrói nesse processo explico se a distribuidora estiver equilibrada financeiramente mas sofreu desequilíbrio econômico por conta da pandemia esse desequilíbrio econômico não será processado pela ANEL pois ela não passará no filtro do teste de admissibilidade por fim registro que em que pese minha visão de não utilizar as equações financeiras do submódulo 2.9 para esse processo a metodologia descrita neste voto para o cálculo do reequilíbrio decorrente do aumento de receitas irrecuperáveis a perda de arrecadação e da redução de mercado a perda de faturamento deve ser implementada pela ANEL com uma análise ampla necessária para averiguar se a situação econômica financeira da concessão justifica o reequilíbrio assim não serão analisados pela ANEL somente esses dois tópicos deve ainda ser avaliado pela ANEL a abrangência e a severidade de eventual desequilíbrio por esse motivo na hipótese da distribuidora concretizar o pedido de RTE para o período da pandemia seu pedido deverá manter no mínimo os seguintes requisitos fato gerador ou conjunto de fato geradores evidência de desequilíbrio econômico financeiro nexo de causalidade entre os fato ou fato gerador ou os fatos geradores e o desequilíbrio econômico financeiro e apresentação de iniciativas tomadas pela concessionária para equacionar o alegado desequilíbrio econômico financeiro quanto aos regulamentos necessários o voto condutor desse processo propôs a emissão de dois documentos para dar efetividade ao regramento que ora discutimos uma resolução normativa com a descrição da norma para o tratamento do mercado a ser considerado para a sobrecontratação e para a alocação dos custos acessórios e a modificação do submódulo 2.9 do PRORET que disciplina os processos ordinários de RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica minha recomendação somente de forma é para uma pequena modificação na proposta original mantenho o normativo com o regramento da definição do mercado para a sobrecontratação e alocação dos custos acessórios porém ao invés de modificar o submódulo 2.9 do PRORET vigente crio o submódulo 2.10 exclusivamente para tratar do processamento extraordinário relacionados aos efeitos da pandemia de covid-19 nas distribuidoras novamente não é questão de certo ou errado mas minha avaliação é que como a metodologia proposta deve ser utilizada somente uma vez pois trata-se das consequências verificadas pela pandemia de covid-19 nas distribuidoras entendo que é melhor não modificar o texto padrão da revisão extraordinária constante no submódulo 2.9 do PRORET minha avaliação é que procedendo deste modo criando um submódulo específico do PRORET evita-se a inserção no texto padrão da RTE de uma metodologia que será utilizada somente uma vez que possui início e término de eficácia ao contrário do restante do submódulo 2.9 cuja eficácia continua presente no mundo regulatório pelo menos até futuro aprimoramento a ser desenhado pela ANEL desta forma com um novo submódulo após realizado todos os cálculos e os reequilíbrios efetuados a ANEL poderia revogá-lo por hipótese pois ele foi criado exclusivamente para um objetivo específico assim retira-se do mundo regulatório o documento cuja finalidade já foi exaurida é um passo simples mas importante para que a ANEL caminhe no seu objetivo de simplificar suas normas e procedimentos passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo número 48.500 0028 46 2020 21 voto por aprovar resolução normativa conforme nota anexa que na prova versão do submódulo 2.10 procedimentos de regulação tarifária pro RET que disciplina a metodologia a ser adotada na análise dos pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica decorrente da pandemia covid-19 aprova a metodologia de cálculo da sobrecontratação involuntária de que trata o inciso 6º do parágrafo 7º do artigo 3º do decreto 5163 de 30 de julho de 2004 e estabelece os critérios para ressarcimento pelas distribuidoras aos consumidores dos custos acessórios incorridos nas operações de crédito relativas à conta covid os termos da resolução número 885 de 23 de junho de 2020 é o longo voto diretor André em discussão a matéria bom é um voto vista então primeiro vamos ouvir aqui antes de começar a discussão a relatora do voto original doutora Elisa bom de fato o diretor Elvio colocou aqui um voto extremamente robusto um voto longo como diria o diretor Efraim nos termos dos votos que eu costumo escrever votos longos acho que é importante dizer que desde a semana passada o diretor Elvio vem envolvendo a diretoria em uma busca de solução para esse processo então acho que antes de tudo eu preciso aqui cumprimentar o diretor Elvio pelo diálogo aberto nessa matéria tanto que ontem ficamos até muito tarde discutindo todos os pontos o diretor Elvio trouxe alterações metodológicas em relação ao que ele pretendia inicialmente na semana passada a pretensão era uma e a gente conseguiu evoluir ao longo das discussões de ontem e acho que isso foi um avanço discutimos com as áreas técnicas com a diretoria e acho que esse processo apresentado esse voto apresentado aqui pelo diretor Elvio ele traz um grande avanço ao encaminhamento que se pretendia na semana passada então eu entendo que num processo como esse onde não há como se estabelecer com exatidão esses efeitos da pandemia acho que é natural que surjam aí diferentes metodologias e que ao final a decisão decorra de uma escolha regulatória né acho que é isso que a gente está dizendo aqui eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje né uma escolha regulatória entre uma proposta e outra acho que ambas possuem aí vantagens e desvantagens mas eu acho que o mais importante é que a solução mantenha a essência dos conceitos né e que equilibre aí a sustentabilidade das concessões e a adequada alocação dos riscos que sempre foi o que a gente prezou ao longo das discussões no âmbito da minha relatoria então nesse sentido acho que foi muito importante o novo esforço feito ontem pelo colegiado né pra gente estressar todos os pontos e a gente chegar aqui ao melhor resultado pro setor então vou até aproveitar aqui o ensejo né pra não esquecer de agradecer as áreas técnicas que ficaram ontem até muito tarde acredito que alguns até de madrugada e hoje também na hora do almoço todos reunidos né com os diretores e seus assessores pra gente definir esse encaminhamento aqui hoje né então eu acredito que conseguimos em conjunto né desenhar uma proposta aí que respeita os princípios fundamentais dessa decisão né dessa discussão acho que pro spread a gente manteve a premissa de que os custos da operação de crédito elas sejam alocados de acordo com o benefício oferido né enquanto pra RTE a gente firmou aqui o entendimento de que o reequilíbrio ele deve observar de fato os efeitos extraordinários da pandemia dentro desse contexto da concessão e aí tem até o item 76 do voto do diretor Elvio que diz isso de forma muito clara é observada a concessão como um todo né então ela tem que caracterizar que está de fato desequilibrada para fazer jus ao reequilíbrio econômico financeiro esse sempre foi o propósito né acho que aqui o principal é a gente manter os conceitos e até em conformidade com o que foi disposto em toda a discussão junto com as áreas técnicas os agentes e a própria procuradoria federal né de que esse era um princípio que a gente não podia desviar de que a gente tem que olhar a concessão como um todo então dessa forma né considerando que essa proposta trazida e apresentada aqui pelo diretor Elvio nesse voto robusto é o resultado de uma construção né que ontem a gente debateu bastante eu não vejo ópices em acompanhar o voto vista isso em prol de uma solução mais breve para essa questão então se a gente está falando de escolhas regulatórias eu não vejo problema algum em acompanhar o diretor Elvio para que a gente traga essa solução porque eu acho que o importante é a gente encaminhar né se a gente tem os conceitos bem definidos olhando para o mesmo caminho eu acho que a escolha regulatória é o menor dos problemas então diretor André diretor Elvio diretor Sandoval não vejo óbice algum em acompanhar a proposta do diretor Elvio que foi uma construção aí a várias mãos bom obrigado doutor Elias então agora sim em discussão bem me permita aqui doutor Elvio fazer aqui alguns alguns apontamentos basicamente primeiro parabenizá-lo aí pela pela dedicação no voto é um voto é um tema não é um tema simples é um tema árido um tema complicado muito como a doutora Elisa falou tem várias escolhas e cada uma delas tem a sua particularidade esse é um processo que ele ele tem mais de um ano de instrução teve dois pedidos de vista então processo que ele chega numa no nível de um amadurecimento três fases de consulta pública então eu acho assim eu acho que nós crescemos muito com esse processo queria aqui apenas rememorar alguns pontos da minha manifestação na data de 12 18 de agosto de 2020 você não fazia parte do colegiado mas certamente acompanhando essa discussão no âmbito do ministério de minas e energia naquela época nós apresentamos um voto divergente que em alguma medida fundamentou auxiliou ou criou dúvidas ao pedido de voto vista do diretor Efraim que depois conseguimos conjuntamente construir um voto convergente com a proposta da doutora Elisa e que até foi um voto unânime é o que a gente imagina que trará maior segurança para todas essas discussões mas os pontos que eu queria destacar é que doutora Elisa falou de conceitos os conceitos que nós trouxemos naquela discussão passar por alguns deles o primeiro separar o extraordinário do ordinário segregar o que seria risco e incerteza separar econômico e financeiro durante muitos momentos havia essa separação não era muito clara a necessidade de ter nexo de causalidade causa e efeito necessariamente preservar os incentivos à eficiência a regulação do serviço de distribuição é essencialmente pautada na eficiência focar na produtividade e não no comportamento do mercado e aqui o doutor Elvio trouxe esse ponto e buscar simplicidade separar reconhecimento e realização do seu efeito exatamente para que desloquemos no tempo os efeitos do reequilíbrio aqui discutido quando eu falo de separar o extraordinário do ordinário naquela ocasião me manifestei no sentido que não seria o momento de reabrir discussões acerca das metodologias de regulação econômica mas tão somente buscar identificar e quantificar a perturbação extraordinária no equilíbrio econômico e financeiro das concessões isso não é fácil reconheço porque consta no voto da doutora Elisa como também no voto do doutor Elvio que tivemos empresas que encontraram o censo até tiveram melhores resultados com a pandemia aqui vem-se claramente que na proposta trazida pelo doutor Elvio a convergência na busca por utilizarmos das metodologias tradicionais de regulação econômica tratando como extraordinária como não poder deixar de ser a causa da pandemia mas calculando os seus efeitos que seria o reequilíbrio a partir de métricas ordinárias tradicionais e consagradas de regulação econômica com ajustes marginais que é o que está sendo proposto segregar o que é risco risco daquilo que é incerteza reforcei naquela ocasião que toda atividade empresarial tem riscos e distribuir energia não é diferente sendo necessária a separação do que é risco inerente a atividade concedida o que pode e deve pelos agentes mais eficientes ser precificada daquilo que é incerteza essa sim desconhecida e não precificável trazida pelo evento extraordinário vivenciado qual seja a pandemia também vejo que neste ponto foi muito bem enfrentado dado que embora a pandemia seja uma incerteza passível de reequilíbrio ser eficiente é um risco que continua sendo alocado às distribuidoras na proposta de reequilíbrio trazida no voto vista esse ponto foi muito bem explorado ontem nas reuniões na reunião que a doutora Elisa mencionou com os diretores e os gabinetes quanto ao ponto de separar econômico e financeiro naquela ocasião discutimos que uma perda financeira não guarda nenhuma relação com o direito do reequilíbrio a conta covid foi dimensionada para socorrer o fluxo de caixa das distribuidoras e portanto possui característica eminentemente exclusivamente financeira o que nós estamos discutindo aqui como foi bem tratado é o impacto econômico deixado pela pandemia claro que depois de esgotadas todas as formas de gerenciar a crise após um grande debate que se centrou em se autorizar ou não a contabilização exante de direitos econômicos às distribuidoras como antecipação de direito ao reequilíbrio econômico dos valores emprestados pela conta covid que possui natureza eminentemente financeira venceu a tese de forma unânime de que não seria possível tal registro primeiro porque a métrica de lançar contabilmente valores emprestados não tinha robustez metodológica e cujo objetivo se confundia com os objetivos de curto prazo das empresas para a busca de resultados em seus balanços além do fato de inaugurar contenda jurídica posterior com a ANEL uma vez que haveria um aprofundamento na discussão na tese dos reequilíbrios pois a ANEL havia autorizado em ato normativo o próprio registros exantes de direitos econômicos o tempo mostrou que a decisão desse colegiado foi acertada uma vez que a métrica proposta para o reequilíbrio não guarda nenhuma correlação com valores emprestados como já dito e nesse sentido a eventual contabilização de tais valores teria sido conceitualmente inadequada além de misturar conceitos com a legislação do mercado de capitais o que poderia trazer questionamentos futuros ainda sobre a separação econômica e financeira a proposta exclui final exclui os indicadores que tentando medir a severidade do desequilíbrio acabavam medindo o desequilíbrio financeiro já remediado por meio do empréstimo da conta Covid com relação ao nexo de causalidade a métrica agora proposta assegura que somente na ocorrência efetiva de perda de faturamento e arrecadação depois de superada análise de eficiência gera o direito potencial ao reequilíbrio havendo nesse sentido um vínculo claro e objetivo entre o evento extraordinário a pandemia e o direito potencial ao reequilíbrio e esse ponto aqui na discussão de ontem foi um debate bastante importante o doutor André trouxe suas argumentações a doutora Elisa e nós de um todo e que foi acatado no voto vista do diretor Elvi sobre a manutenção dos incentivos à eficiência também naquela ocasião defendi que a metodologia deveria salvaguardar o pilar fundamental das metodologias de regulação econômica da agência que é o incentivo à eficiência nesse sentido caso empresas comparáveis tenham desempenhos distintos o regulador deve atuar para que o reequilíbrio reflita o nível eficiente trata-se de uma decisão de equilíbrio entre o direito ao reequilíbrio das distribuidoras e a modicidade tarifária nesse raciocínio a produtividade e não o simples comportamento do mercado deve balizar o reequilíbrio decorrente da perda de faturamento e aqui é um ponto extremamente importante que constava já dos dois dos dois votos que é não simplesmente rebater para a discussão do equilíbrio o comportamento do mercado temos que olhar como cada empresa reagiu ao momento de depressão nas receitas e aí como foi falado tanto no processo como no voto como no outro a empresa poderia e todas elas na sua grande maioria fizeram isso gerenciando os seus investimentos os seus custos fazendo uso inclusive de várias linhas de financiamento e incentivo do governo federal portanto a utilização da metodologia tradicional do fator X para tal finalidade trata como extraordinária causa do evento a pandemia mas faz com que o remédio seja aplicado na medida correta deixando claro que as distribuidoras tem obrigação obrigação de serem eficientes independentemente da natureza do evento se na ordinária ou extraordinária com relação a simplicidade vemos aqui na proposta que há uma uma busca pela utilização das metodologias já consagradas da agência o que o que privilegia bastante o trabalho aqui dos técnicos eu diria dos abnegados técnicos da agência que durante todos esses anos formularam as metodologias que estão aí para uso do setor a decisão esta pouparia tempo de discussão relativa a introdução de novas metodologias e contribuiria sobremaneira para o processo de comunicação com a sociedade com relação ao reconhecimento do direito de sua realização naquela ocasião doutor Elvio mais uma vez o senhor não estava aqui o grande ponto que um dos pontos que centrava também a discussão era no momento que isso ocorresse como é que nós iríamos processar fazer uma RTE isso poderia causar uma perturbação muito grande e aí coincidindo com um momento também que não é muito adequado e aqui a gente entende que reconhecer é uma coisa aplicar o direito a esse reequilíbrio é outro é exatamente os processos tarifários permitem diluir isso de forma mais tranquila então com relação ao spread entendo também que com os aprimoramentos que foram feitos aí nas últimas horas por assim dizer alocando ao consumidor somente os itens que no caso não houvesse empréstimo da conta covid fatalmente onerariam as tarifas dos consumidores em pleno período de pandemia seja em processos tarifários ordinários ou extraordinários para os demais itens o spread segue alocado à distribuidora até a reversão para os consumidores então faço esses registros doutor Elvio doutor André doutor Efraim aqui toda a equipe procuradoria SRM equipes que trabalharam na matéria SGT SRM acho que a gente aqui passamos uma página importante na discussão dos efeitos da pandemia claro que não foram completamente extinguidos tem ainda outras discussões que vão que vão ser realizadas nos próximos meses mas acho que o que o marco que definimos aqui ela traz traz balizas importantes e aí eu já antecipo a minha concordância com o voto e todos esses pontos que foram trazidos aqui de forma resumida também será acostado num voto apartado para registrar aqui as nossas contribuições doutora André devolva a palavra obrigado diretor Sandoval também quero fazer aqui minhas considerações em primeiro lugar parabenizar todo o time da ANEL envolvido nesse processo acho que nesse trabalho atuamos de forma conjunta num esforço concentrado que envolveu todos a SGT a SRM e todos os gabinetes inclusive a Procuradoria Geral da ANEL na qual reconheço o trabalho para a Ebeniz em nome do nosso Procurador Geral Dr. Luiz Eduardo foi um trabalho em que a ANEL atuou como um verdadeiro time em prol do interesse público como o Dr. Sandoval bem recordou o Dr. Evo colocou nós tivemos aqui diversas reuniões com os agentes de mercado essa instrução começou com a relatora original a diretora Elisa que fez um voto bem denso profundo enfrentando aqui todos os desafios dessa instrução e agora Dr. Elvi traz sua visão traz sua contribuição para o processo acho que a saudar aqui o trabalho que foi feito ontem onde no esforço conjunto com as nossas equipes técnicas na qual damos o maior valor e respeitamos afinal de contas as equipes técnicas da agência a grande razão de ser da ANEL é o grande motivo da ANEL ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente como uma agência de destaque e fruto desse trabalho conjunto e comum a todos chegamos agora com a proposta muito madura doutor Elvi até parabenizo também você seu gabinete pela condução agora da proposição desse voto e eu digo que dois princípios fundamentais desde o início das discussões estão sendo preservados agora no encaminhamento final o primeiro princípio que discutimos em todas as reuniões desde o marco zero da primeira reunião quando nos reunimos com a equipe do BNDES de que o spread será pago por aquele que tiver for o detentor do recurso no momento em que a concessionária for detentora do recurso ela paga o spread no momento em que o consumidor for detentor do recurso ele paga o spread esse é um princípio basilar dessa instrução e o segundo princípio basilar é que o reequilíbrio ele é assegurado inclusive está no contrato de concessão essa prerrogativa entretanto ele será avaliado como um todo e não de maneira seccionada ou parcial no contrato de concessão inclusive posturalmente com os avanços das discussões a procuradoria geral soltou um parecer assegurando esse princípio o reequilíbrio é do contrato e não da concessionária e dizíamos isso a todo instante e com o voto que está sendo proposto e de novo destacar e parabenizar o colegiado pela sabedoria que teve numa atuação coletiva em que conseguimos convergir todos em prol de um texto comum onde dizia ontem ao diretor Elvio que a beleza desse trabalho não é impor a vontade de cada um mas é a arte do possível e a gente transitar aqui nas convergências e conduzir e construir um texto adequado e é assim que consolidamos esse trabalho então destacar os dois pontos para mim de fundamental importância em que a instrução agora aposta traz total aderência ao que sempre defendi desde o marco zero desse trabalho primeiro alocação dos custos financeiros o diretor Elvio colocou no parágrafo 25 de seu voto assim no momento do empréstimo saldo da CVA imortização já era um ativo regulatório da distribuidora e reconhecido na tarifa e dessa forma na hipótese da distribuidora ter requerido recurso da conta Covid para o saldo não amortizado da CVA reconhecido no último processo tarifário os custos acessórios desse recurso financeiro devem ser alocados à própria distribuidora até a devolução dos consumidores então esse refinamento que é aquela parcela que foi antecipada e que num primeiro instante também constava na tarifa ela se viu a concessionária então a concessionária praga o spread estamos totalmente aderente ao princípio que sempre tratamos e depois sobre o teste de admissibilidade onde também numa evolução a metodologia agora proposta ela traz a menção de que o cálculo reequilíbrio decorrente do aumento de receita irrecuperável perda de arrecadação e da redução do mercado perda de faturamento deve ser implementada pela ANEL como uma ampla análise necessária para averiguar se a situação econômica financeira da concessão justifica o reequilíbrio ou seja a gente traz as equações se aquelas equações se não passar nas equações não há reequilíbrio se ela passar nas equações nós vamos para uma etapa seguinte onde o doutor Elvio no parágrafo 76 do seu voto também deixou muito claro que é somente o comportamento extraordinário solidamente fundamentado em dados e que não tenham sido causados por ineficiência de gestão será passível de reequilíbrio econômico financeiro assim não serão analisados pela ANEL somente os dois tópicos perda de acardação e perda de faturamento mas sim uma análise mais abrangente onde se deve ainda ser avaliado pela ANEL a abrangência e a severidade de um eventual desequilíbrio em total aderência com a manifestação jurídica da procuradoria e com o artigo 6 do decreto 10.350 que assim prescreve que estabelece que a necessidade de recomposição do reequilíbrio econômico financeiro das distribuidoras será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou de permissão então é isso a distribuidora vai ter que fundamentar e essa análise vai ser feita dentro do respectivo contrato e no respectivo contrato a gente vai fazer uma avaliação abrangente desse processo então num primeiro momento vai se analisar aquelas duas questões perda de arrecadação e perda de faturamento e se isso for extraordinário e significativo então a gente vai avançar no reequilíbrio mas essa perda de arrecadação e essa perda de faturamento ela vai ser analisada cotejando-se também redução de custo efeitos secundários que levou a inflação muito além do custo por exemplo tem contratos em que é reajustado pelo GPM e a agência honrou o índice nos reajustes questão de redução de custos importantes na concessão a questão do GPM elevado ou seja diversos fatores serão também cotejados para então se decidir se de fato há o desequilíbrio eu acho importante essa visão de que então o reequilíbrio ele não é seccionado ele é abrangente observando todo o contrato de concessão de novo é um reequilíbrio da concessão e não da concessionária então mais uma vez parabenizo o doutor Elvio parabenizo a doutora Elisa os dois relatores que se dedicaram bastante oportunizaram facilitaram bastante diretor Sandoval a discussão aqui entre os diretores e mais do que nunca parabenizar novamente as nossas áreas técnicas primeiro a SRM liderada pelo superintendente Júlio Ferraz e em segundo a SGT liderada pelo superintendente Davi afinal de contas ontem à tarde tivemos uma tarde intensa e que o resultado das nossas discussões então as equipes tiveram um longo trabalho que começou ontem no final da tarde avançou na madrugada de hoje durante todo o período da manhã para que fosse possível então aqui o plenário deliberar essa importante matéria eu acho que a gente então põe um ponto final nessa discussão com essa instrução e vamos avançar diante dos outros desafios do setor então parabéns doutor Elvio doutor Elisa parabéns Júlio e Davi respectivas equipes e doutor Luiz Eduardo e a respectiva equipe da Procuradoria Federal diretor André eu queria também aqui para uma breve também observação indo na mesma linha que tanto diretor Elisa quanto diretor Sandoval e você diretor André fizeram agradecer as equipes acho que esse é o fundamental agradecer as equipes todas as equipes e aí quando eu falo as equipes é a ANEL como um todo porque teve aí a participação de muitas áreas e inclusive como foi relembrado aqui pelo diretor André ou a Procuradoria da Procuradoria Federal da ANEL e faço particularmente um agradecimento aí às duas superintendências que mais se envolveram nesse processo CRMSGT e na pessoa dos dois superintendentes o Júlio César e Davi cumprimento a todas as pessoas que se envolveram nessa discussão e as assessorias eu acho que todos os gabinetes participaram dessa discussão especialmente na nossa reunião de ontem que foi uma reunião longa um pouco mais longa do que o meu voto mas foi longa e foi muito boa porque conseguimos chegar discutir vários pontos inclusive alterando algumas alguns pontos que eu trazia no meu voto e particularmente eu quero agradecer aqui faço questão de agradecer ao Fernando Colle que faz parte da minha equipe de assessoria e ao Leandro que não é da minha equipe de assessoria mas é da equipe do Diretor Sandoval e que durante meses ficaram à frente dessa discussão e então eu quero agradecer e parabenizar aos dois pelo excelente trabalho que fizeram e especialmente ontem porque não há dogmas não há dogmas e ontem ficou confirmado isso quer dizer tínhamos uma percepção e durante a longa discussão de mais de três horas de reunião nós conseguimos nós fizemos alguns ajustes e ninguém ninguém em nenhum momento tornou aquilo que vinha sendo proposto como uma pedra que não poderia ser mexida então acho que chegamos num bom resultado não tenho dúvida e vou encerrar aqui usando a expressão que a diretora Elisa usou esse aqui é o resultado de uma construção é a construção que não é não é da não é minha não é do meu gabinete é a construção da ANEL então quero agradecer a todos e todas exato doutor Elva acho que isso é o é o grande exemplo da instrução é o grande legado diria da instrução desse processo é o trabalho é coletivo e um trabalho da ANEL em prol do equilíbrio do mercado e do interesse público e por questão de justiça já que estamos citando nomes das assessorias envolvidas eu não posso deixar também de exaltar a participação da assessora Isabela do gabinete da diretora Elisa que muito se dedicou nesse processo e também os assessores meus assessores Tiago Roberto e o Kugler que também muito se dedicaram a esse processo e que permitiram essa evolução e esse texto de consenso então parabéns a vocês e pelo trabalho que então nos permite com tranquilidade deliberar esse assunto no dia de hoje bom acho que nada mais sendo a tratar vou submeter a matéria a votação então em votação a doutora Elisa já tinha acompanhado então sou eu que voto não é isso então eu acompanho eu voto e acompanho o diretor Elv eu também acompanho a proposta de voto vista apresentado na realidade o único voto que a diretora Elisa acompanhou então acompanho o voto apresentado também acompanho e nesse sentido proclama que a diretoria da Anel por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a versão do submódulo 2.10 procedimento de regulação tarifária pro RET que disciplina a metodologia a ser adotada na análise dos pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias distribuição de energia elétrica decorrente da pandemia do coronavírus aprovar a metodologia de cálcula sobre a contratação involuntária de que trata o inciso sexto do parágrafo sétimo do artigo terceiro do decreto 5.163 de 30 de julho de 2004 e estabelece critérios para ressarcimento pela distribuidora aos consumidores dos custos acessórios incluídos na operação de crédito contra a covid nos termos da resolução normativa 885 de 2020 bom senhor diretor esse é o último voto escrito na pauta assim declaro encerrada a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL doutor Elvis o senhor tem uma questão eu não percebi que foi retirado um processo o doutor Sinoval pediu para retirar o item 9 que era o último então foi retirado da pauta desculpido ok então agradeço a todos que nos acompanham até agora desejo uma boa tarde a todos